Flamengo entende que jogador é sim, a bola da vez. Já existe valor e a proposta tá pra chegar. Fala galera rubro negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito pra se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim sempre que postarmos um vídeo novo você será notificado e claro deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante pra nós. Sempre agradecendo a todos pela força que nos dão, não é verdade Ju? E pedindo pra não esquecer do nosso tão famoso papum. E deu galera. Assim é? É rapidinho hein, ajuda a gente. Verdade. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos. Amigos, ontem no Rio de Janeiro, a Rascaeta inaugurou sua confeitaria e deu uma entrevista pro GE, ao qual a receita de bolo foi o foco, opa, não, nada disso, ao qual informações com relação ao seu futuro e Dela Cruz foram abordados. Sobre seu futuro, ele disse o seguinte, ele normalmente está à parte com relação a investidas de outros clubes. Existem sim, clubes principalmente da Arábia interessados em sua contratação. Porém, existem pessoas que cuidam disso por ele. Primeiro ponto. No mesmo enfoque, ele falou, também não tenho pretensão nenhuma de sair do Flamengo. Estou muito feliz aqui. Ou seja, um ponto totalmente positivo, não? Com certeza. Com fermento na massa sempre cresce. E também foi abordado o tema Dela Cruz, que ele disse o seguinte, quem assiste River Plate vê que Dela Cruz é um excelentíssimo jogador. E pro Flamengo, seria muito bom contar com um profissional como esse. Se dependesse de mim, já estaria no Flamengo há muito tempo. Coisas positivas, não é verdade, galera? A manutenção de um jogador como a Rascaeta no nosso meio campo. Falar sobre uma possibilidade que por enquanto se trata de sonho, também é legal. Mas a Rasca, Uruguaio pra Uruguaio, dá uma forcinha. Agiliza o processo, pô. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo segue na preparação para o jogo de amanhã contra o Palmeiras. No treino de hoje, que acontece agora pela manhã, São Paulo deve definir os titulares para esse duelo. No fim da tarde, a delegação do Flamengo embarca para São Paulo, onde vai acontecer essa grande partida entre Flamengo e Palmeiras. A programação será da seguinte maneira. Hoje, às 9 horas da manhã, começou o treino do nosso elenco para essa partida. Às 14h50, será a saída da delegação para o aeroporto. Às 16h50, o voo do Mengão para São Paulo. Às 18h, está prevista a chegada do Mengão lá em São Paulo. E às 18h15, é a previsão de chegada do nosso elenco ao hotel, onde o Flamengo vai ficar lá em São Paulo. Isso sim é um detalhamento de informações. E detalhe, o jogo entre Flamengo e Palmeiras acontece amanhã, às 21h. Todos ligados. Seguindo com as notícias, o nome Ierimina volta ao foco do Flamengo. O jogador não vai ter acerto com o Everton da Inglaterra. Assim sendo, está livre no mercado. O Flamengo analisa a situação do jogador e a possibilidade de contratação. 28 anos de idade, o zagueiro já passou pelo Palmeiras, pelo Barcelona e atualmente, como disse, defende ou defendia o Everton da Inglaterra. O que causa um pouquinho de dúvida com relação a essa contratação no Flamengo é o salário que o jogador recebe. 2 milhões de reais por mês. Porém, não tendo havido renovação por parte do clube inglês, talvez o Flamengo consiga dar uma baixadinha nesse valor, né? É, 2 milhões é muita grana. É muita grana. Mas a gente já havia falado sobre esse jogador aqui no canal. Ele joga muita bola. Seria interessante para o Flamengo. Com certeza. Se teremos chegadas, também teremos saídas. Nessa sexta-feira, o portal FlaWeb trouxe a informação de que o zagueiro Pablo não conseguiu convencer o técnico Jorge Sampaoli. E realmente vai sair do Mengão. E um detalhe interessante. A questão é puramente técnica. O comunicador Júlio Miguel Neto também confirmou que o atleta pode ser emprestado pelo Flamengo até o final do ano. E que algumas equipes já começam a sondar o zagueiro. Entre elas, Corinthians, Fortaleza e Bahia. Essas são algumas das equipes que têm o interesse de contar com o futebol do zagueiro. A gente só pode desejar boa sorte ao Pablo e não deixar de evidenciar que realmente a passagem desse jogador pelo nosso Flamengo foi extremamente apagada. Realmente ele não teve espaço nenhum. E não é só com o Sampaoli. Com os outros treinadores também. Até chegou a entrar em campo algumas vezes, mas nunca como titular. Seguindo de notícias, amigos, hoje para a torcida do Flamengo não é somente contratar. Tem que provocar. Assim é. Em uma das principais avenidas de Belo Horizonte, a torcida do Flamengo daquela região fez questão de colocar um outdoor com a imagem de Alan e a seguinte frase. Rota recalculada. Destino o maior da América. Meu Deus. O que vocês acham que a torcida do Galo Garnizé vai achar desse outdoor? Ah, eles vão amar, né? Não vão. A alegria total, não é? Total. A torcida do Flamengo é terrível. E nessas últimas semanas eles estão mais terríveis ainda. E não foi só o outdoor do Alan que eles fizeram, não. A torcida do Flamengo prepara uma faixa provocativa para o jogo de amanhã contra o Palmeiras. Sério? Que diz o seguinte, nós somos o sistema e o sistema é fo-pi. Dá. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Gente, como pode essa torcida, né? Ah, e o engraçado de tudo é que está evoluindo, né? Ah, com certeza. Cada dia coisas ainda, ainda mais inteligentes. Bacana. Eu acho que em cada torcida deve ter um diretor de marketing. Porque eles criam umas situações, umas faixas que, vou falar para vocês, sensacionais. Parabéns. Eu adoro quando sai essas coisas que são legais e inteligentes. É bacana demais. Seguindo com as notícias, internamente o Flamengo já entende que Matheus França é a bola da vez. O jogador dificilmente não será negociado. E também já basicamente está definido o futuro do atleta. Por que você está dizendo isso? Muito simples. O jogador já teve algumas reuniões com representantes do Chelsea da Inglaterra. Os Blues mandaram uma oferta na casa dos 20 milhões de euros. O Flamengo não aceitou. Porém, existem aditivos na negociação. Que aí sim, entraria no valor que o Flamengo deseja receber pelo atleta. Esse aditivo, ou aditivos, seria na ordem de mais ou menos 5 milhões de euros. E o que precisa para a venda se efetivar em 25 milhões de euros, como é desejado pelo Flamengo? O jogador atingir metas. O desejo do atleta já está bastante claro há algum tempo. Ele tem sim o interesse de se transferir para a Europa. E aparentemente, o Chelsea é o time que está conseguindo seduzi-lo. Vamos ver os próximos capítulos dessa história? Mas amigos, não está jogando as últimas partidas. Aliás, nem escalado está sendo. Nós estamos comentando sobre isso. Possivelmente, essa janela levará para o Chelsea o nosso Matheus França. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve. Deixe o seu like, o seu comentário. Compartilhem para geral. Porque vocês sabem... Juntos... Somos mais fortes. Muito mais fortes, galera. Eu fiquei aqui olhando para o pé do é. Pessoal, fiquem bem. Um excelente dia a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.